Hoje nós vamos fazer contato com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Médica, Sanitarista e Pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. É prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. Lúcia, uma nova análise de uma ferramenta que monitora o avanço da Covid-19 em São Paulo mostra um aumento de 10,7% nos casos suspeitos de Covid-19 na região da Grande São Paulo. Em 1º de novembro eram uns 597.348 registros, mas na terça-feira esse número já havia saltado pra 661 mil. Também há indícios aí de aumento no ritmo de crescimento do contágio do coronavírus em outras capitais e também em outras cidades do Brasil. A gente já pode dizer que se vive o início de uma segunda onda ou nem se pode falar em segunda onda porque a primeira na prática nem deixou de existir, Lúcia? É, na verdade, eu acho que poderemos falar na manutenção dessa primeira onda porque, na verdade, os níveis, os patamares do Brasil nunca deixaram de ser muito elevados. E, nesse momento, a gente observa, de fato, como você mencionou, uma tendência de alta em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, que já está com uma tendência de alta de 63%, a região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, a região sudeste e a região sul. A sudeste com 77% de elevação de casos e a região sul também com essa tendência de elevação. Então, é uma situação muito complicada. A gente já observa em várias unidades hospitalares uma lotação das unidades de tratamento intensivo, quer dizer, ainda não no patamar de lotação plena, mas já há uma preocupação de muitos profissionais da área da saúde alertando para essa situação de alta e que já está repercutindo e se expressando nos cuidados da população nas unidades hospitalares. Agora, nesse aspecto justamente das internações hospitalares, a gente teve ali no início da pandemia no Brasil, diversas cidades, diversos estados construindo, por exemplo, hospitais de campanha justamente para suprir essa necessidade e a grande maioria já foi desmontada. Nesse caso, o incremento dessa primeira onda nessa fase pode ser muito pior em termos justamente da lotação das UTIs, dos hospitais públicos e privados de uma forma geral, Lúcia? Pode. Inclusive, a gente sempre alertou lá atrás, várias entidades da saúde coletiva brasileira, alertaram, por exemplo, caso do Rio de Janeiro, fizeram um hospitais de campanha, uma verdadeira jogar dinheiro na lata do lixo, porque foram desviados, compra de equipamentos inadequados, enfim, uma coisa realmente devastadora. Quando nós alertávamos que, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, esses recursos poderiam ter sido aplicados nos hospitais públicos, que é um grande número de hospitais públicos no Rio de Janeiro e que poderia ser um legado para a saúde pública brasileira, e não essa estratégia, entendeu, que não deixará um legado para a nossa sociedade. Então, é uma preocupação, de fato, grande. A gente assistiu recentemente, e é importante a gente tocar nesse assunto agora, o hospital do Andaraí, que é um enorme hospital público do Rio de Janeiro, as pessoas estão sendo demitidas nesse momento, mudadas de lugar, quer dizer, profissionais de grande experiência. Ao mesmo tempo, o Hospital de Bom Sucesso acabou de pegar fogo por conta da negligência, porque haviam muitos alertas da Defesa Civil de que havia necessidade de reparos em toda a rede de logística e infraestrutura daquela unidade hospitalar. E a mesma coisa, eu digo, por exemplo, em outras regiões do país, como São Paulo, nós precisamos fortalecer, porque o Brasil entrou nessa catástrofe sanitária, porque nós estamos com um sistema público de saúde totalmente sucateado, e apesar disso, foi ele que sustentou, como nós dizemos, se há heróis nessa pandemia, são os profissionais de saúde do SUS, do Sistema Público de Saúde. Só para você ter uma ideia, 93,7% dos exames de Covid-19 foram realizados no SUS, no Sistema Público de Saúde Brasileiro. Então, é uma situação que nós precisamos resolver com urgência, e temos meios para isso, por exemplo, a pandemia precisa ser controlada no Brasil, nós precisamos dar robustez ao nosso sistema público, financiá-lo à altura dos desafios que estão colocados, isso significa que não é possível aceitar o desfinanciamento proposto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo encaminhou ao Congresso, que retira quase 40 bilhões de reais do SUS para o orçamento de 2021. Isso é inaceitável, quer dizer, nós estamos vivendo uma crise sanitária de proporções extravagantes, extraordinárias, e não é possível nós não termos os meios que temos à nossa disposição para poder enfrentá-la. Então, é uma situação muito complicada, esse alerta que você faz de que os hospitais de campanha foram desmobilizados, pode nos pegar numa situação muito crítica mesmo nesse momento. E fora, entendeu, as medidas de proteção e de prevenção que deveríamos todos estar tomando, mas essa confusão de comunicação que o governo federal impôs à sociedade brasileira, fazendo duplas mensagens, criando uma confusão com relação a todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de proteção individual, de uso de máscaras, de uso da higiene pessoal, enfim, favorecer que o Brasil se una para combater o vírus. No lugar disso, a gente está vendo a provocação da desunião do país e de um estado de confusão que ninguém sabe exatamente o que fazer. Mas é grave, a situação merece muita atenção de todos nós. E é uma conjunção muito complicada, né, Lúcia? Porque quando você diz isso, a gente lembra que ontem mesmo o Ministério da Saúde postou uma publicação ali no Twitter defendendo isolamento social, depois apagou a postagem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer alusão aí de que distanciamento social é relacionando, insinuando que é coisa de gente frouxa, e os seus seguidores também seguem mais ou menos o mesmo discurso nas redes sociais, a gente consegue detectar esse tipo de mensagem. E isso, justamente junto com a possível redução dos recursos para a saúde pública em 2021, cria um cenário muito ruim para o enfrentamento dessa pandemia, inclusive para o pós-pandemia, não, Lúcia? Sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo realmente uma, como alguns dizem, uma tempestade perfeita, né? Porque na direção do país nós temos uma comunicação tóxica, é uma comunicação tóxica e, na verdade, com esse tipo de elemento, entendeu, machista, né? Essa coisa de que é coisa de maricas, é coisa de... Isso é uma coisa realmente até deprimente, sabe? Quer dizer, como é que a gente pode ter essa altura da situação que a gente está vivendo, esse tipo de fala, né? Que chega a ser uma agressão, uma ofensa a toda a sociedade brasileira, né? E essas medidas de isolamento social, de distanciamento social, de não aglomerações, elas não estão sendo favorecidas, porque esse clima, ele gerou uma sensação de fadiga. A sensação de fadiga já é natural, porque nós estamos atravessando um período difícil. Esse período difícil exige maioridade das pessoas, da sociedade e, principalmente, dos governantes, que precisariam estar unindo toda a nação em torno dessa situação difícil. Então, como a gente está vivendo essa situação difícil, é natural que todo mundo esteja cansado. e faz parte dessa dificuldade, esse cansaço. As pessoas querem estar juntas umas com as outras. Então, tudo isso a gente compreende. Agora, o que não é compreensível, né? É você ter por parte do governo essa condução que acaba favorecendo um liberô geral. E esse liberô geral, entendeu? Que dá uma falsa tranquilidade, entendeu? Não, está tudo bem, entendeu? Não é uma situação complicada, entendeu? Então, cria todas as condições para que a gente, de novo, esteja enfrentando uma situação difícil. Eu até gostaria de alertar, por exemplo, nós não olhamos muito para outras experiências, principalmente do Oriente. A China, por exemplo, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Ou seja, é 10 vezes a população do Brasil. Até ontem, anteontem, ela estava com um número de mortes de 4.800 mortes. Ou seja, veja o comparativo. Vietnã é um país que tem 100 milhões de habitantes, estava com uma coisa residual de mortes. O que significa isso? Se você conseguir se organizar enquanto país, enquanto sociedade, com corresponsabilidades, com cuidado uns com os outros, de proteção e cuidado com as pessoas, a gente consegue, de fato, impactar nesses dados e diminuir mortes evitáveis, porque são mortes evitáveis. Se você tiver uma ação coletiva e liderada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, em articulação com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais, você consegue ter resultados importantíssimos, principalmente num país como o Brasil, que tem um sistema universal de saúde, onde a saúde é direito, não é negócio. Então, você tem condições, infraestrutura, condições materiais para que a gente possa ter outro resultado e ainda há tempo, porque a gente sempre aposta e apostamos isso para valer quando escrevemos um Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, junto com várias entidades, SEBS, Abrasco, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética. Nós apresentamos, dia 3 de julho, um Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, porque nós consideramos que temos a responsabilidade de interferir no curso dessa pandemia. Sabemos o que podemos fazer, temos inteligência sanitária para fazer isso, estamos sendo bloqueados e impedidos de fazer isso pelo governo federal. Então, na verdade, estamos aí com instrumentos, com propostas, com análises muito objetivas do que pode ser feita e estamos nessa batalha, porque achamos que a gente não precisa ter essa catástrofe que estamos vivendo. Agora, Lúcia, você citou a questão da fadiga, porque como o Brasil acabou não fazendo, na maior parte dos lugares, nenhum tipo de lockdown que pudesse ali, no começo, diminuir o caso, o número de casos de Covid-19, ficou nesse esquema um pouco ioiô, que tinha um distanciamento, mas não era tão severo assim. E agora a gente chega e muita gente cansada. E quando existe a perspectiva, todo dia a gente tem notícia a respeito das vacinas que estão na fase 3 de testes e é lógico que é algo muito positivo, mas também cria uma perspectiva de relaxamento para as pessoas. E eu queria que você falasse justamente a respeito disso. Se a gente tivesse uma vacina, por exemplo, amanhã, sexta-feira, obviamente que as pessoas não poderiam relaxar porque existe a questão da distribuição, a questão da duração da vacina, das doses, que provavelmente várias delas, inclusive, são duas doses, e do efeito dela. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Afinal, o coronavírus não sabe que tem vacina sendo desenvolvida e ele vai continuar se espalhando. Exatamente. Você está coberto de razão. Primeiro, a gente vem também alertando que essa questão da vacina não será uma bala de prata. por várias das razões que você, inclusive, já mencionou. Primeiro, porque a própria Organização Mundial da Saúde ela está alertando que a vacinação em massa ela começará no primeiro semestre de 2021 só. Entendeu? Lá para frente. Então, até lá, nós temos uma longa trajetória e como você muito bem mencionou, o coronavírus não está sabendo que tem vacina. Então, na verdade, essa é a primeira questão. É um tempo para que isso atinja um público grande capaz de significar que a doença não terá uma transmissibilidade grande. Entendeu? A segunda questão é que a gente tem uma preocupação exatamente como você mencionou de que essa questão da vacina ela acabe trazendo um falso relaxamento para as pessoas. Todo mundo agora tem a vacina então tudo bem já vai ter uma situação e não é esse o caso. E a terceira questão que eu acho que é importante é que essa questão do atingir um número grande de pessoas ela não será agora neste ano porque você tem camadas da população que vão ter que ser e isso é toda campanha de vacinação é assim e nesse caso é muito claro que você tem que ter estratégias de cobrir grupos de risco em primeiro lugar quer dizer você tem toda uma logística uma organização desta campanha de imunização que não é trivial que não é trivial e vai precisar de um sistema público de saúde muito organizado para isso. Nós temos uma tradição de mais de 45 anos do Programa Nacional de Imunizações temos experiência suficiente para fazer isso com muita capacidade e muita competência mas tem que ter recursos para isso então essa é outra questão importante né e um outro ponto que eu gostaria de mencionar que sem dúvida a vacina é uma esperança mas neste momento uma esperança maior ainda é o comportamento das pessoas e o comportamento dos governos quer dizer há uma esperança na vacina há agora a esperança maior que nós depositamos é no comportamento das pessoas que apesar de estarmos remando contra a maré nós precisamos assumir a nossa própria responsabilidade com nossa saúde com a defesa da vida com a nossa população precisamos nos comportar como adultos como uma população de maioridade e nos comportarmos protegendo e defendendo vida de todos nós então acho que pontuar essa questão de que a esperança é o comportamento também das pessoas é muito importante principalmente nesse momento agora para a gente concluir Lúcia justamente em relação ao comportamento hoje é 18 de novembro a gente está chegando aí nas festas de final de ano também junto com o período de verão verão as pessoas têm mais dificuldade inclusive de ficar em casa e nas festas em geral a população vai aos shopping centers aos centros de comércio ficam ali diversas aglomerações também se reúnem em casa às vezes com muita gente muito familiar de grupo de risco a gente sabe que tem muita gente com saudade das pessoas mas é que tipo de recomendação a população deve ter nesse momento justamente para preservar sua saúde e preservar também a saúde de terceiros Lúcia olha esse momento de festas de fim de ano ele vai chegar exatamente no momento que a gente está observando essa tendência de alta da pandemia no Brasil então eu acho que isso é um alerta suficiente para que as pessoas mantenham as medidas de precaução que estão sendo orientadas pela Organização Mundial da Saúde ou seja não é fazer aglomerações festas eu acho que a gente pode comemorar de maneira menor esse momento de congraçamento das pessoas eu acho por isso que eu estou ressaltando essa questão da maioridade de um comportamento mais consciente das pessoas porque se nós estamos percebendo que a situação está difícil vamos observar porque aí vem uma outra situação se a gente observar mais cedo ainda teremos oportunidade de estar fazendo esses congraçamentos esse fim de ano não vai ser esse momento de estar fazendo grandes aglomerações grandes festas não será este o momento entendeu porque nós estamos com uma situação de alerta no Brasil há uma tendência de crescimento então temos que compreender o contexto que nós estamos vivendo para nos comportarmos de acordo com os riscos que estamos vivendo nesse momento e são importantes esses riscos então aí vem essa ideia de que precisamos nos comportar para proteger vidas defender nossas saúdes porque estamos fazendo isso com esse comportamento adotando as medidas necessárias e não fazer aglomeração não criar ambientes inadequados totalmente incompatíveis com a situação que nós estamos vivenciando nesse momento tá certo Lúcia muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima até a próxima muito obrigado bom dia a todas e a todos bom dia conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde médica, sanitarista e pesquisadora da Fiocruz Lúcia Souto aqui você ouve as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual